A tal da dona aranha A aranha subia na parede Veio a chuva forte e a derrubou Chuva foi embora e o sol veio surgindo A tal da dona aranha não gostava do seu nome Ficava o dia inteiro andando pelo jardim Deixava as teias de lado e só pensava no dilema Queria mudar seu nome para dona Filomena Afinal, todo mundo repetia Dia e noite, noite e dia A aranha arranha o jarro e o jarro arranha a aranha A aranha arranha a rã e a rã a aranha arranha De quando em quando, alguém ainda insistia Lá em cima daquele morro, mora a aranha, mora a rara Quando a arara arranha a aranha, a aranha arranha a rara Aí estava o problema Tudo bem, tudo ficou então resolvido Dona aranha, muito atrevida, foi ao cartório Mudou sua vida Explicou seu caso ao doutor advogado Dona aranha trocou seu nome para dona Filomena Quebrou o jarro, esqueceu a rã Espantou a arara e foi tecer uma nova vida Adivinha onde? Ora bolas, em Aranhópolis, a cidade das aranhas Em Aranhópolis, onde cada um tece sua teia Onde mora a aranha e mora a arara Onde a arara não arranha a aranha E a aranha não arranha a arara E todos tomam água do mesmo jarro Ah, essa tal dona aranha A aranha subia na parede Veio a chuva forte e a derrubou Chuva foi embora e o sol veio surgindo E a aranha na parede vai subindo A aranha na parede vai subindo A aranha na parede vai subindo A aranha no ur посima A aranha na parede vai subindo A aranha na parede vai subindo A aranha no futuro O que é isso?